Quando olho em teus olhos Eu, você e Deus O amor é a luz do céu E em nós acendeu Quantos choros já segurou Para me encorajar Quantos erros assumiu Pra verdade revelar Mesmo eu sendo sua metade Você só me aceitou Por saber que Deus é o todo Que completa o nosso amor É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história linda Assim não ser de Deus Mas o que eu buscava Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível Com Deus Quando olho em teus olhos Eu não temo que vier Quando era impossível Nosso início foi a fé Como corda de três dobras Somos eu, você e Deus O amor é a luz do céu E em nós acendeu Quantos choros já segurou Para me encorajar Para me encorajar Quantos erros assumiu Para verdades revelar Mesmo eu sendo sua metade Você só me aceitou Por saber que Deus é o todo Que completa o nosso amor Que completa o nosso amor É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história linda Sem não ser de Deus Mas o que eu buscava Mas o que eu buscava Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível Com Deus Nossos filhos Nossos filhos São herança Frutos da perseverança Os teus restos São lembranças De quando eu descobri Te amar É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história linda Sem não ser de Deus Mais do que eu buscava Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível Onde?